Quais são as aplicações que você consegue fazer com o chat GPT na construção civil? Será que a profissão do engenheiro civil e do arquiteto estão com os dias contados? Nesse vídeo eu te mostro algumas aplicações que você pode fazer hoje mesmo. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues e você já ouviu falar sobre o chat GPT? Provavelmente você já ouviu falar sobre inteligência artificial, que no caso, o chat GPT, ele se inclui dentro dessa categoria. Vale ressaltar que o chat GPT foi lançado em 30 de novembro de 2022. Então essa ferramenta ainda é muito recente no mercado, mas já tem feito bastante diferença na vida de diversos profissionais. E o chat GPT é o modelo de linguagem da inteligência artificial. E essa ferramenta foi lançada pela OpenAI. Uma das principais habilidades do chat GPT é na criação de textos. Pode ser que daqui a alguns meses você pegue algum texto e você não consiga reconhecer que aquele texto foi criado com inteligência artificial por ser tão semelhante à escrita de um humano. Mas Pedro, como que eu faço para utilizar a inteligência artificial do chat GPT? E eu vou te mostrar o site para você conseguir já iniciar hoje mesmo a criação de alguns conteúdos. Basta você digitar no seu navegador que você utiliza, por exemplo, o Google Chat GPT Login. Ou simplesmente acessar pelo endereço que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que é chatopenai.com. Aqui você vai poder fazer a criação da sua conta para você começar a utilizar essa ferramenta. E uma das principais vantagens quando você faz o seu cadastro é que você pode fazer o acesso através de uma conta da Google ou até mesmo da Microsoft. Uma vez que você fez o cadastro e posteriormente fez o login, essa é a tela principal do chat GPT. Se você quiser fazer uma pergunta específica, basta você utilizar essa caixa para escrever a sua pergunta. Eu separei duas perguntas envolvendo algumas questões da engenharia para nós verificarmos se o chat realmente consegue resolver essas questões. Vou pedir o chat para resolver a seguinte questão. Uma torneira enche de água um tanque em 2 horas e 20 segundos. Determine a vazão em volume, em massa e em peso em unidades do Sistema Internacional de Medidas. Considere a densidade da água igual a mil quilogramas por metro cúbico e capacidade do tanque de 10 mil litros e gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Vamos ver qual que vai ser a resposta que ele vai dar. Será que ele vai conseguir resolver essa equação? E a resposta que ele tem que gerar é essa aqui ao lado. Vamos ver se ele consegue responder isso rapidamente e de forma correta. Vamos analisar qual que foi o raciocínio que ele utilizou para resolver essa questão. Nesse trecho, ele descobriu a questão do tempo em segundos, a capacidade do tanque que ele fez a transformação, no qual nós solicitamos no Sistema Internacional de Medidas. Vamos direto aqui à vazão em massa. A vazão em massa vai dar aproximadamente 1,38 quilos por segundo. E aqui ele gerou a resposta de 1,38, que foi correto. Então, nesse trecho, ele acertou. A vazão em peso aqui tem que dar aproximadamente 13.564 newtons por segundo. E a resposta que ele gerou aqui foi utilizando a gravidade 9,8, 13.576 newtons por segundo, o que é aceitável aqui dentro desse exercício. O cálculo da vazão em volume aqui que ele calculou foi de 0,001385 metros cúbicos por segundo. Aqui nós conseguimos notar que ele conseguiu resolver com excelência a questão de todas as vazões e respeitou a questão da unidade. Mas será que ele consegue fazer todos os cálculos com qualquer tipo de disciplina da engenharia? Vamos ver uma segunda aplicação, uma segunda tentativa para verificar se ele consegue resolver esse problema simples de estrutura. Se você quiser fazer uma nova pergunta, basta vir em novo bate-papo, preencher essa caixa com a sua pergunta. Já a próxima questão, para tirar tema, eu vou solicitar que o chat calcule a seguinte questão. Calcule as reações de apoio de uma viga bi-apoiada com comprimento de 5 metros, carregamento trapezoidal em todo vão de 20 kN por metro e 10 kN por metro. Aqui no caso, as considerações estão ok, que foi o comprimento de 5 metros. Eu não faria essa carga total utilizando a fórmula do trapézio, que aqui pode ter um equívoco lá no final nas reações de apoio. E ele dá a seguinte resposta. Portanto, as reações de apoio na viga bi-apoiada são de 37,5 kN em cada extremidade da viga na parte superior e no carregamento trapezoidal de 25 kN. Infelizmente, ele não conseguiu resolver essa questão. Foi esse o problema que eu pedi para ele resolver aonde nós vamos ter uma viga bi-apoiada, aqui nós temos os nossos dois apoios, o carregamento trapezoidal, 20 kN por metro, 10 kN por metro. Resolvendo esse problema, o chat deveria dar essa reação de apoio de 41,7 kN e essa outra reação de apoio de 33,3. Por isso que eu te falei que ele não considerou corretamente essa carga trapezoidal quando ele fez a consideração de cálculo dele. Se você não quiser resolver como trapézio, bastava você dividir em duas figuras. Nós teremos um retângulo e o outro um triângulo. E fazendo relembrar a AVV, uma vez que você calculou a área desse retângulo, você deve concentrar as duas cargas de cada uma das figuras e depois resolver a questão das reações de apoio. Então o chat não conseguiu identificar. Talvez fosse necessário reformular a pergunta ou solicitar que ele fizesse uma nova regeneração da resposta. Para você regenerar a resposta, basta clicar nesse botão aqui, aonde ele vai dar uma segunda tentativa para resolver esse problema. Se você está gostando do vídeo, não se esqueça de inscrever-se no canal. Já uma segunda aplicação que nós podemos ter dentro da engenharia ou da arquitetura da construção civil em si, integração do chat GPT com o Google Sheets. Antes que você solicite que ele faça qualquer tipo de tarefa, é importante você integrar essa ferramenta com a extensão. E eu vou te mostrar aqui. Basta você vir aqui nas extensões, suplementos, obter suplemento. Aqui em pesquisar aplicativos, basta você digitar chat GPT. E é essa a primeira opção que nós queremos aqui. Aonde quer chat GPT para Google Sheets, Docs. Basta você clicar no ícone do aplicativo e fazer a instalação dessa ferramenta. Eu já tenho instalado esse aplicativo, então eu não vou fazer novamente a instalação. O objetivo do vídeo é te mostrar as aplicações que nós conseguimos fazer. Uma vez que você instalou o aplicativo do chat, basta você verificar em extensões que ele vai estar armazenado aqui. E eu vou solicitar o chat que ele me dê a lista dos principais materiais para execução da alvenaria. Basta selecionar uma célula, igual, digitar GPT, essa opção aqui, GPT, list, aspas. E eu vou digitar a seguinte pergunta. E eu vou solicitar que ele me dê a lista dos materiais para execução da alvenaria. Fecha aspas, fecha parêntese e dê um enter. Ele vai carregar aqui, vamos ver se ele vai conseguir identificar essa questão da lista que eu solicitei. Então, os principais materiais que eu preciso para executar uma alvenaria, tijolos, argamassa, areia, cimento, água, nível bolha, prumo, colher de pedreiro, desempenadeira, esquadro e assim por diante. Consegue perceber o poder que essa ferramenta tem? Mesmo não tendo dado certo com aquela questão da estrutura, aqui nós conseguimos com excelência que ele cumprisse o papel dele que fosse de dar a lista dos materiais para execução da alvenaria. Aqui você pode brincar com diversas perguntas que provavelmente ele vai conseguir te responder. E vale fazer a seguinte reflexão. Eu posso confiar no chat GPT 100%? Aqui eu te mostrei três possibilidades, sendo que duas ele acertou com excelência e uma ele errou. Se você for trabalhar com esse tipo de ferramenta, já tenha em mente que ele não faz a substituição das pessoas. Sendo que o engenheiro, o arquiteto, eles são formados para solucionar problemas. Aqui a inteligência artificial é apenas um caminho aonde nós podemos utilizar nas principais tarefas repetitivas do nosso trabalho, automação de tarefas, análise de dados. Na engenharia nós trabalhamos com a economia e segurança das estruturas. Independente do caminho que a inteligência artificial propor, fique desconfiado. Ela é apenas um complemento que pode auxiliar na questão do desenvolvimento de algumas tarefas. Mas ela não vai substituir a questão do engenheiro, do arquiteto, do profissional, da construção civil quando se lida em resolver problemas. Nós não podemos ficar reféns e nem se transformar em operadores de máquinas. independente da resposta que o chat der, quem será responsável por aquela informação foi a pessoa que gerou aquele dado. Então não fique refém e utilize com sabedoria. Espero que você tenha gostado do vídeo e dessas aplicações. Não se esqueça de visitar o nosso site estruturasebeam.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!